Diz que é você Que me liga todo dia ao amanhecer Que me aguça o pensamento com o que vem dizer Me fazendo viajar Peleiros de amor O que vou fazer Preciso arrumar um jeito de amanhecer E no olhar sentir sinceridade em você Então quem sabe possa haver felicidade Quem é você Vem, vem me amar Vem, quero te encontrar Traz seu carinho Seu sentimento Traz o seu beijo Me traz paz Vem, vem me saciar Vem, tema dessa seja vá E faz Seu objeto Vem, vem me saciar Vem, vem me saciar Vem, vem me saciar Diz que é você Que me liga todo dia ao amanhecer Que me aguça o pensamento com o que vem dizer Vem, vem me saciar Vem, vem me saciar Me fazendo viajar Quem sabe possa ter feliz Quem sabe possa haver felicidade Quem é você Quem é você Quem é você Vem, vem me amar Vem, vem me amar Traz seu carinho Seu carinho Seu sentimento Seu sentimento Traz o seu beijo Me traz Me traz Me traz Prazer Vem me saciar Vem, vem Me mata essa sede de água E faz de mim seu objeto de desejo Quem é você? Vem, vem me amar Vem, eu quero te encontrar Traz seu carinho, seu sentimento Traz o seu beijo Me traz prazer Vem me saciar Vem me mata essa sede de amar E faz de mim seu objeto de desejo Música 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 Música